Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que sim, liga o blog na área, seja muito bem-vindo ao meu canal, deixa o like, se inscreva se gostar do vídeo, tá legal? Não tô achando meu fone, meu filho deve ter sumido com o fone pra pôr no celular aí, e é isso, gravações aleatórias da Lica hoje, tá? Grande beijo para meus membros, beijo Cida, beijo pra todo mundo que me deixou comentário aí, que não deu tempo de eu ver ainda, tá gente? Tô num corre-corre aqui, tá? Graças a Deus agora acabou, acabou o corre-corre com o filho, e é isso, bora pras rotininhas. Beijo, deixa o comentário, vou te mandar beijo no vídeo de amanhã, tá? Seja membro, fica! Tchau! 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 respiratório, né? Puxa vida, né? É fácil, mas tá bem que deu uma chuva aí, né, pessoal? Não é fácil, mas bora lá, né? Cadê? Tá tudo no eixo? Gente, deixa o like já pra mim, deixa o like, tá? Não esquece, tá? Me ajuda muito e quem puder colaborar mais um pouquinho, que o like é grátis, tá? Então deixa o like aí pra mim e se você quiser me ajudar mais um pouquinho, você vira membro aí, tá? Tem membrinha de 1,99 eu te divulgo se você tiver canal e a doação aí que é se você gosta muito, muito do meu trabalhinho, tá? E aí 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 E aí